Cuidado, muita atenção, pois o INSS pode estar descontando do seu benefício de maneira indevida. Hoje nós iremos falar sobre débitos, consignação com o INSS. Só para distinguir, nós não estamos falando de consignações bancárias, aquele que você fez empréstimo ou empréstimos fraudulentes que passam a ser descontado do seu benefício. Nós estamos falando aqui de desconto com o próprio INSS. Quando o INSS comete algum erro e passa a descontar do seu benefício, ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ou inscrita, eu peço para você se inscrever no canal, porque você passa uma mensagem de que o conteúdo vem sendo relevante e vem sendo útil, e você fortalece então o nosso canal, ok? No vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre o benefício de pensão por morte. Para você que sofre desconto no seu benefício de pensão por morte, e está lá, vem os códigos, né? 203, 310, 912, você não sabe nem do que se trata, eu vou te explicar por que o INSS efetuou esses descontos, e qual é o posicionamento da justiça em relação a esses descontos, ok? Então vamos lá, fazer um breve contexto geral para você entender bem sobre essa consignação do INSS. É muito comum que um benefício de pensão por morte seja recebido por mais de um dependente, um, dois ou até três dependentes ou mais. Mas às vezes ocorre o seguinte, que o primeiro dependente, esposo ou esposa, solicita o benefício e passa a receber. Passados aí seis meses, quatro meses, oito meses, um ano, um outro dependente que por algum motivo não tinha feito a habilitação no benefício, se habilita no benefício. O primeiro dependente estava recebendo o benefício de maneira integral e de boa fé. Quando o INSS ver que o outro dependente se habilitou, e que esse dependente tem direito desde a data do óbito, ele passa a descontar o que esse primeiro dependente recebeu, agora o segundo dependente vai receber, ele passa a descontar do primeiro dependente, dizendo que ele recebeu a mais. Mas hoje eu vou trazer o posicionamento da justiça, para você entender o que a justiça pensa sobre esse desdobro tardio da pensão por morte. Deve ou não deve ser devolvido esses valores? Ok? Então vamos lá. Feito esse contexto geral, eu trouxe aqui o que estou devendo, qual é o valor total, até quando vou pagar. Por que eu trouxe essas indagações? Porque o INSS, ele comete uma ilegalidade. Porque para cobrar os valores, o INSS deveria abrir um processo administrativo. Mas o que o INSS faz? Ele simplesmente passa a cobrar de maneira automática. Você só vai lá no histórico de créditos e percebe, olha, tem o código 203 aqui consignado, tem o código 310 desconto de consignado no IR, consignação débito com o INSS 912. O que estou devendo? Não faço a menor ideia. Qual é o valor total? Também não sei. Por que o INSS faz isso? E como que o INSS deveria fazer para cobrar esses valores? Bom, então vamos lá para a própria instrução normativa do próprio INSS, mas o INSS não segue. Aqui no artigo, em parágrafo 1º do artigo 523, que diz sobre descontos em benefício, diz o seguinte, O beneficiário deverá ser cientificado por escrito dos descontos efetuados com base nos incisos 1 e 2 do CAPT, devendo constar da comunicação a origem e o valor do débito. Isso ocorre na prática? Isso ocorre na prática? Não, não ocorre. O INSS passa a descontar de maneira automática, não abre o processo administrativo, não dá ciência para o beneficiário do valor que ele deve, nada disso. Então o INSS não segue a própria lei, a própria lei do INSS. Aqui também a instrução normativa nº 74 de 2014, que é sobre cobrança administrativa do INSS, quais são os passos que o INSS tem que fazer para efetuar essas cobranças. Olha o que dispõe. Constatada a existência de débitos, a notificação deverá conter cópia das decisões administrativas definitivas, então o INSS deveria abrir um processo administrativo, dar prazo para a pessoa se manifestar, fazer a defesa, e depois dar uma decisão e falar, olha, você deve tanto por esse, esse e esse e tal motivo, com base em tal e tal e tal artigo da lei tal. E aí após isso o INSS iniciaria o processo de cobrança. Então ele mandaria cópia dessa decisão definitiva, demonstrativo atualizado do débito ou da penalidade, prazos e formas de pagamento, previsão das consequências decorrentes do inadimplemento e guia para pagamento à vista, se fosse o caso. Mas novamente, o INSS não segue a própria instrução normativa. Ok? Então isso por si só já configura uma ilegalidade do INSS. Mas vamos lá, o que a justiça pensa sobre esse desconto do primeiro dependente, que recebeu de boa fé, quando há a habilitação tardia de outro dependente? Eu vou trazer pra vocês então aqui a posição da TNU, Turma Nacional de Uniformização, que é a instância máxima dentro do sistema dos Juizados Especiais Federais, da Justiça Federal. Ok? Em relação a esse desdobro, a TNU tem o seguinte entendimento, no pedilefe, aqui tem o número aqui do processo, ok? Pedido de Uniformização de Lei Federal. Vamos lá, abre aspa. Quando o rateio de pensão por morte, em razão de a superveniente, inclusão de novo beneficiário, operar-se com efeitos retroativos, a redução no valor da cota do pensionista mais antigo, não lhe acarreta a obrigação de devolver o valor recebido a maior no período anterior ao desdobramento do benefício. Ok? Juiz Federal Fábio Henrique Rodrigues de Moraes, membro da TNU. Vou trazer também outro julgado da TNU em relação a esse mesmo assunto. Abre aspa. Os valores pagos ao conjunto dos dependentes regulamente inscritos perante a administração, até que ocorra nova habilitação, não constitui recebimento devido, não podendo o primeiro dependente recebedor ser penalizado pela habilitação tardia de novos beneficiários da pensão. Aqui também o Pedilefe tem o número da Juíza Federal Ângela Cristina Monteiro, membro da TNU, ok? Que é a Turma Nacional de Uniformização. Então tá aí, gente. Só que na prática, isso que acontece na prática, o NSS não segue. O NSS não segue a instrução normativa e o NSS também não aplica o entendimento judicial. Isso significa que para cessar esses descontos é necessário a intervenção do Poder Judiciário, é necessário entrar com o processo judicial para que cesse o desconto de maneira indevida, cesse os descontos no benefício e para que haja a restituição dos valores eventualmente já pagos, com juros e correção monetária. Outro ponto superimportante em relação ao posicionamento da justiça diz respeito ao tema 979 do STJ, que discute de maneira mais ampla se é necessário a devolução ou não dos valores recebidos de boa fé pelos beneficiários da Previdência Social por erro da própria administração, por erro do próprio NSS. O STJ já tem reiterados entendimentos de que não é necessário a devolução quando o segurado está de boa fé e o erro foi do próprio NSS, mas agora está sendo julgado em sede de recurso repetitivo. Na data desse vídeo, 5 de 3 de 2021, ainda está pendente de julgamento, mas o Ministério Público Federal já manifestou de maneira favorável aos segurados do NSS de que não é necessário a devolução e nós aqui do escritório também acreditamos que esse será a decisão tomada pelo STJ e que aí reforça mais uma vez esse entendimento da TNU de que esses valores não são devidos, inclusive pela sua natureza alimentar e a boa fé do segurado. Ok? Então, tema 979 do STJ também é um ponto superimportante a ser considerado neste assunto. É importante você procurar um profissional especialista na área para que faça uma análise para ver se esses descontos não decorrem de habilitação tardia de outro dependente e aí aplicar essa tese que a Justiça tem esse entendimento, que a TNU tem esse entendimento para que cesse os descontos e para que haja a devolução dos valores eventualmente já descontados. Ok? Dica superimportante, ok? Compartilha com alguma pessoa que você acha que esse vídeo pode ser útil. Se você gostou do conteúdo, eu vou pedir novamente se inscreve no canal porque isso é importante. Ok? Eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil e até o próximo vídeo.